Quando uma mãe pede uma oração de mãe, vale muito do que muitas peças, né? Então, são muitas mães aqui pedindo pelos seus filhos, pedindo pelas suas casas, pelas suas famílias. Então nós vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou, unidos como irmãos. Temos aqui alguns amigos vereadores, secretários chegando. A gente vai fazer essa oração todos juntos. Então vamos iniciar um Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. É mais bonito quando a gente reza junto. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então que Deus abençoe a nossa festa, o nosso encontro, a nossa partilha. E quero parabenizar a todos, a Prefeitura Municipal, todos os amigos, por este pensamento, né? Então, que foi fazer essa festa todos unidos. Então que Deus abençoe. Fiquem em paz. Agora não sei o que a Claudinha vai dizer, conduzir os próximos que vão falar. Então, foi feita a nossa parte. Deus abençoe a cada um. E uma salva de palmas para todas as mães. Nossa cidade, nosso município. E Deus abençoe a todos. Depois vamos cantar parabéns. Agora não. Depois tem essa outra parte. Obrigado. 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 Obrigado.